Salve, salve molequeada, tudo bom? Meu nome é Felipe Calvão Hoje eu vim gravar um vídeo de uma box Consegui mais uma aqui pro canal No vídeo de hoje vai ser Caçadores do Infinito A famosa Infinity Chasers Então, espero que todo mundo goste Vem algumas máquinas aqui Tem também algumas cartas do Deck Evil Eye Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixe seu like Compartilha com seus amigos o vídeo Mostra pra eles como que tá a box, como que tava Essa box não é nova, ela tem uns 3 meses mais ou menos Mas eu trouxe ela pro canal não ficar parado Então espero que todo mundo goste do vídeo Trouxe também 3 boosters do Investido Acrescente Ainda estamos na busca da Apolusa Então vamos ver se a gente consegue tirar Queria agradecer a High Earth Games Que de novo, dando suporte pro canal Que cedeu a box pra gente Então mais uma vez, dá uma olhada no site deles Segue eles no Facebook E se você for comprar alguma carta, alguma coisa Tanto de Magic quanto de Yugi Dá uma olhada na loja deles, que eles são muito bons HighEarthGames.com.br Beleza? Bora pro vídeo Vou começar abrindo os boosters Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa Canalização de Yosinju Orochi Bastão Grade Dino Lutador Anki Marcial Ladino de Endymion Que isso? Rá Elzweger Caramba, tem 4 consões de seguida Meu Deus A Terrível Água Eita A Terrível Águia da Perdição Maia Sinju Ritote Corrente Marincis Concessão do Legado Mundial Espada Agulha do Zinho Sinju Nada nesse booster Batalha Celeste Simorg Simorg Pássaro do Início Besouro Reversível Kikinagashi Fuxo Visão da Fortuna E Kielos Amor do Espírito Anírico Como o Super Lanha Vitiliana Imaginista Negístrico E Reposso Simorg Vamos pro último booster Simorg Pássaro da Proteção Interlaçador de Socorro Defensor do Labirinto Fogo Incandescente Chamando Sten Aí sim, caramba Ela é ultra Ela vale uns 35 reais Mais ou menos Ai, já dá uma salvada Fiquei feliz agora E o Sinju Isna Fúria de Fogo Aguas das Terras Sagradas de Simorg E Lutando Sujo Bom, beleza De boosters avulsos Estamos bem Vamos abrir a Caçadores do Infinito Pronto Milagrosamente Apareceu uma tesoura Aqui na mesa Vamos abrir Vê o que vem Se vem algo bom Eu vou fazer o vídeo Em duas etapas Vou separar um lado deles E vou fazer o primeiro vídeo E depois eu faço o segundo vídeo Pro segundo lado Pra Pros vídeos não ficarem tão longos também Então Vou fazer em duas partes O vídeo Depois que terminar Já vejo a outra parte Pra ver se a gente tirou Alguma coisa boa Bora lá Olha que lindo Quanto booster Vamos começar Camara artista Mago do céu Toda são foil Lembrando Escavadeira Drag Infinisteira O rei do Maquinário pesado Livro de magia do conhecimento Nossa Vem muita carta boa E como secret E como secret Fasticeira Madame Véi Muito bonito Vou separar a secret Segundo booster Varinha das maravilhas Juregado Juregado Jureguido Confrontar A B Camara artista Mago do céu E a secret Retribuição do olho Que carta bonita As cartas Evil wise São muito lindas Terceiro booster Vila secreta dos magos Essa carta é ótima Fasticeira Fasticeira Chimieta Arsenal oculto Portal de Tannhauser Fasticeira Pitore Eu não sei os preços Das cartas Mas eu vou colocando Pra vocês as principais As mais caras E Pra vocês terem uma noção Porque eu não tenho Muita noção De como que tá Os valores Mas aí Vocês vão dando uma olhada Tá bom? Besta fantasma Mecha Dracossack Cilindro mágico Que linda Olha que brilhante Confrontar A B Lindaste De caranguejo Infinisteira Muito bonitas cartas Valetedeira Infinisteira Inversão de sentido Livro de magia Do conhecimento Absorção de magia Fasticeira Edel Pergaminho Fasticeira As cartas secret As cartas secret Dessa coleção Estão muito lindas Portal de Thunhauser Absorção de magia Mão direita do mago Essa carta é muito boa Guindaste de caranguejo Guindaste de caranguejo Derrota de caranguejo Derrota do olho maligno Derrota do olho maligno Mais uma carta de Y Pergaminho fasticeira Como secret A gente já tem uma A gente já tem uma dessas A gente já tem uma dessas também Mão direita do mago Arsenal oculto Campo marchaling Esmaga montanha Infinisteira E a secret Serra terra Infinisteira Que carta bonita Olha como brilha Meu Deus Muito lindas as cartas Dessa coleção Mais três booster Romar Juraguedo Campo marchaling Varinha atada Mago arcanita Eu acho esse mago lindo Acho muito lindo Valetedeira Infinisteira Terceira dessa já Já dá pra fazer um deck Acenar o oculto Colaboração fasticeira Fasticeira Smieta Ondulação fasticeira E voar Selene Olha o olho maligno de Selene Caramba Essa carta é ótima Essa é uma das cartas principais Do deck Voar Essa carta é muito boa Meu Deus Nossa gostei Já valeu a pena Olha eu vou ler o efeito dela pra vocês Só pode ser equipado a um monstro Olho maligno Ele não pode ser destruído em batalha Ou por efeitos de card do seu oponente Além disso Seu oponente não pode escolhê-lo como alvo de efeitos de card Sempre que você ativar um efeito de monstro Sempre que você ativar um efeito do monstro equipado Ou ativar outro card de magia armadilha Olho maligno O monstro equipado ganha 500 de ataque E se isso acontecer você perde 500 pontos de vida Este ganho de ataque permanece mesmo que este card deixe o campo Se este card estiver no seu cemitério você pode pagar 1000 pontos de vida E depois banir uma magia armadilha ou olho maligno do seu cemitério Exceto olho maligno de Selene E baixe este card Você só pode usar este efeito de olho maligno de Selene uma vez por turno Essa carta é incrível De verdade Nossa, muito da hora ter tirado ela Tem mais um booster Desse lado Goelias, infinisteira Fasticeira, chimeta Mais uma carta de Ivoai Caramba, dá pra fazer um deck profile dele Logo mais Basílias, o familiar do olho maligno Fortaleza, fantasma Interblafner Olha, mais um aí Mesmerismo do olho maligno Caramba, calma a carta linda Primeiro lado Foi isso Vamos dar uma olhada no que a gente tirou Mesmerismo do olho maligno Olho maligno de Selene Valetedeira, infinisteira Essa tem 3 dela Mais uma aqui Mais uma aqui Pegaminho fasticeira Tiramos 2 dele Mais duas cartas fasticeira Feriado fasticeira E fasticeira Madame Verre Ah, e mais uma fasticeira Fasticeira Pitore Serra Terra, infinisteira E retribuição do olho maligno Esse foi o primeiro lado da caixa E assim que eu conseguir Eu já solto o segundo lado pra vocês Vou tentar fazer logo em sequência Assim que vocês já conseguem assistir os dois vídeos Espero que todo mundo goste Se gostar, se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos Ative o sininho de notificações Não esquece Porque aí você recebe notificação Quando chegar vídeo novo no canal E acho que conteúdo Estou conseguindo manter uma frequência boa Estou fechando o patrocínio Com mais duas lojas Então Se Deus quiser Box e as coisas Vou ter por um bom tempo agora Então é isso Até o próximo Até mais